Paraná? 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 Paraná Dona Chica Cade virou o CC Do berrou, do berrou que o gato deu É o forró, mastruz com leite Agora eu quero ver a criançada fazendo uma grande roda E cantando juntinho com o forró, mastruz com leite Vamos lá! Ah, tirei o pau no gatotô Mas o gatotô não morreu, reu, reu Dona Chica Cade virou o CC Do berrou, do berrou que o gato deu Dona Chica Cade virou o CC Do berrou, do berrou que o gato deu Dona Chica Cade virou o CC Do berrou, do berrou que o gato deu Atenção meninada, quero ver todo mundo marchando ao som do forró Mastro Escolete Um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, marcha Marcha soldado, cabeça de papel Se não marchar direito, vai preso no quartel O quartel pegou fogo, a polícia deu sinal Acorde, 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 a bandeira nacional Marcha soldado, cabeça de papel Se não marchar direito, vai preso no quartel O quartel pegou fogo, a polícia deu sinal Acorde, 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 a bandeira nacional Vamos embora, todo mundo marchando Um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro Tá bonito! Marcha soldado, cabeça de papel Se não marchar direito, vai preso no quartel O quartel pegou fogo, a polícia deu sinal Acorde, 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 a bandeira nacional Marcha soldado, cabeça de papel Se não marchar direito, vai preso no quartel O quartel pegou fogo, a polícia deu sinal Acorde, 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 a bandeira nacional Vamos lá, soldadinhos Vamos marchar bem juntinhos Pelotão alto Criança feliz, feliz a cantar Alegra embalar seu sonho infantil Ó meu bom Jesus Que a todos conduz Olhai as crianças do nosso Brasil Ó meu bom Jesus Que a todos conduz Olhai as crianças do nosso Brasil Crianças com alegria Igual a um bando de andorinhas Viram Jesus Viram Jesus que dizia Vinde a minha criancinha Hoje no céu um aceno Os anjos dizem amém Porque Jesus Nazareno Foi criancinha também É um forró Mastruz com leite Criança feliz, feliz a cantar Alegra embalar seu sonho infantil Ó meu bom Jesus Que a todos conduz Olhai as crianças do nosso Brasil Ó meu bom Jesus Que a todos conduz Olhai as crianças do nosso Brasil Crianças com alegria Igual a um bando de andorinhas Viram Jesus que dizia Vinde a minha criancinha Hoje no céu um aceno Os anjos dizem amém Porque Jesus Nazareno Foi criancinha também Criança feliz, feliz a cantar Alegra embalar seu sonho infantil Ó meu bom Jesus Que a todos conduz Olhai as crianças do nosso Brasil Ó meu bom Jesus Que a todos conduz Olhai as crianças do nosso Brasil Que Deus abençoe as crianças do nosso Brasil Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Balam blam 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 Vem de lá seu delegado Pai Francisco foi pra prisão Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Balam blam 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 Vem de lá seu delegado Pai Francisco foi pra prisão Como ele vem Todo requebrado Parece um boneco Desengonçado Como ele vem Todo requebrado Parece um boneco Desengonçado Vamos lá, criançada! Vamos requebrar com o pai Francisco! Pai Francisco Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Balam blam 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 Vem de lá seu delegado Pai Francisco foi pra prisão Como ele vem Todo requebrado Parece um boneco Desengonçado Como ele vem Todo requebrado Parece um boneco Desengonçado Segura, pai Francisco! Vamos tocar o violãozinho Ao som do forró Pastruz no leite! Puxa o fone, sanfone! Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Balam blam blam Vem de lá seu delegado Pai Francisco Foi pra prisão Como ele vem Todo requebrado Parece um boneco Desengonçado Como ele vem Todo requebrado Parece um boneco Desengonçado Como ele vem Todo requebrado Parece um boneco Desengonçado Como ele vem Todo requebrado Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá Vamos brincar de escravo de Jó? É muito legal! Vem comigo! Escravos de Jó jogavam caxangar Tira a porta, deixa o zambelé ficar Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá Escravos de Jó jogavam caxangar Escravos de Jó jogavam caxangar Tira a porta, deixa o zambelé ficar Tira a porta, deixa o zambelé ficar Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá É o forró, mastruz com leite Escravos de Jó jogavam caxangar Escravos de Jó jogavam caxangar Tira a porta, deixa o zambelé ficar Tira a porta, deixa o zambelé ficar Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá Escravos de Jó jogavam caxangar Escravos de Jó jogavam caxangar Tira a porta, deixa o zambelé ficar Tira a porta, deixa o zambelé ficar Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá Valeu garotada! Foi muito bom brincar com vocês! Samba, lelé tá doente Tá com a cabeça quebrada Samba, lelé precisava É de umas boas palmadas Samba, lelé tá doente Tá com a cabeça quebrada Samba, lelé precisava É de umas boas palmadas Samba, samba, sambolelé Samba, samba, sambolalá Samba, samba, sambolelé Samba, sambolalá Ô mulata bonita, onde é que você mora? Moro na praia formosa, onde dali nunca saio Ô mulata bonita, onde é que você mora? Moro na praia formosa, onde dali nunca saio Vem, Samba Lelê, vem mexer com a gente no forró, mastro esgolete Samba Lelê tá doente, tá com a cabeça quebrada Samba Lelê precisava, é de umas boas palmadas Samba Lelê tá doente, tá com a cabeça quebrada Samba Lelê precisava, é de umas boas palmadas Samba, Samba, Samba Lelê, Samba na barra da Sayolala Samba, Samba, Samba Lelê, Samba na barra da Sayolala Ô mulata bonita, onde é que você mora? Moro na praia formosa, onde dali nunca saio Ô mulata bonita, onde é que você mora? Moro na praia formosa, onde dali nunca saio Samba, 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 Samba Lelê, Samba na barra da Sayolala Samba, 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 Samba Lelê, Samba na barra da Sayolala Samba, Samba, Samba Lelê, Samba, Samba na barra da Sayolala Que no Tororó deixei, aproveita minha gente, que uma noite não é nada Se não dormir agora, dormirá de madrugada Ô mariazinha, ô mariazinha, entrarás na roda, ficarás sozinha Sozinha eu não fico nem hei de ficar Porque tenho André para ser meu par Sozinha eu não fico nem hei de ficar Porque tenho André para ser meu par É o Tororó, mastro escolete Eu fui ao Tororó, bebei água e não achei Achei belo moreno que no Tororó deixei Aproveita minha gente, que uma noite não é nada Se não dormir agora, dormirá de madrugada Ô mariazinha, ô mariazinha, entrarás na roda, ficarás sozinha Sozinha eu não fico nem hei de ficar Porque tenho André para ser meu par Sozinha eu não fico nem hei de ficar Porque tenho André para ser meu par Ô mariazinha, ô mariazinha, entrarás na roda, ficarás sozinha Sozinha eu não fico nem hei de ficar Porque tenho André para ser meu par Sozinha eu não fico nem hei de ficar Porque tenho André para ser meu par Bota aqui o seu pézinho bem juntinho ao pé do meu E depois não vá dizer que você já me esqueceu Bota aqui o seu pézinho bem juntinho ao pé do meu E depois não vá dizer que você já me esqueceu Bota aqui o seu pézinho bem juntinho ao pé do meu E depois não vá dizer que você já me esqueceu Vem embora criançada Agora nós vamos fazer uma grande roda Todo mundo de mãos dadas na maior alegria É o Forró Mastruz com Leite Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar Vamos dar a meia volta, volta e meia vamos dar Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar Vamos dar a meia volta, volta e meia vamos dar O anel que tu me desces era vidro e se quebrou O amor que tu me tinhas era pouco e se acabou Senhora Dona Alice, entre dentro dessa roda Faça um verso bem bonito, diga adeus e vá embora Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar Vamos dar a meia, volta, volta e meia, vamos dar Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar Vamos dar a meia, volta, volta e meia, vamos dar O anel que tu me desces era vidro e se quebrou O amor que tu me tinhas era pouco e se acabou Senhora Dona Alice, entre dentro dessa roda Faça um verso bem bonito, diga adeus e vá embora Vamos dar a meia, volta, isso Eu quero ver mais alegria Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar Vamos dar a meia, volta, volta e meia, vamos dar Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar Vamos dar a meia, volta, volta e meia, vamos dar O anel que tu me desces era vidro e se quebrou O amor que tu me tinhas era pouco e se acabou Senhora Dona Alice, entre dentro dessa roda Faça um verso bem bonito, diga adeus e vá embora Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar Vamos dar a meia, volta, volta e meia, vamos dar Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar Vamos dar a meia, volta Volta e meia, vamos dar Vamos lá, criançada Agora eu quero ouvir todo mundo cantando juntinho comigo Fui a Espanha buscar o meu chapéu Azul e branco da cor daquele céu Olha palma, 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 olha Olha roda, 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 caranguejo, peixe é Caranguejo não é peixe, caranguejo, peixe é Caranguejo não é peixe na vazante da maré Olha palma, 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 olha Olha roda, 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 caranguejo, peixe é Caranguejo não é peixe, caranguejo, peixe é Caranguejo só é peixe na enchente da maré Caranguejo não é peixe, caranguejo, peixe é Caranguejo só é peixe na enchente da maré É o forró, mastruz com leite Fui a Espanha buscar o meu chapéu Azul e branco da cor daquele céu Olha palma, 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 olha pé, pé, pé Olha roda, 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 caranguejo, peixe é Caranguejo não é peixe, caranguejo, peixe é Caranguejo não é peixe na vasante da maré Olha palma, 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 olha palma, palma, palma Olha roda, 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 caranguejo, peixe é Caranguejo não é peixe, caranguejo, peixe é Caranguejo só é peixe na enchente da maré Caranguejo não é peixe, caranguejo, peixe é Caranguejo só é peixe na enchente da maré Todo mundo já sabe a letra direitinho Agora eu quero ouvir vocês cantando mais uma vez Juntinho assim comigo, tá certo? Vamos lá, hein? Fui a Espanha buscar o meu chapéu Azul e branco da cor daquele céu Olha palma, 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 olha pé, pé, pé Olha roda, 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 caranguejo, peixe, é Fui a Espanha buscar o meu chapéu Azul e branco da cor daquele céu Olha palma, 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 olha pé, pé, pé Olha roda, 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 caranguejo, peixe, é Caranguejo não é peixe, caranguejo, peixe, é Caranguejo só é peixe na enchente da maré Caranguejo não é peixe, caranguejo o peixe é Caranguejo só é peixe na enchente da maré Fui à Espanha buscar o meu chapéu Azul e branco da cor daquele céu Fui à Espanha buscar o meu chapéu Azul e branco da cor daquele céu Fui à Espanha buscar o meu chapéu Azul e branco da cor daquele céu Agora eu vou contar pra vocês Uma historinha do cravo que brigou com a rosa Presta atenção O cravo brigou com a rosa Debaixo de uma sacada O cravo saiu ferido E a rosa despetalada O cravo ficou doente A rosa foi visitar O cravo teve um desmaio E a rosa foi se achorar Eu forromo as cruz com leite O cravo brigou com a rosa Debaixo de uma sacada O cravo saiu ferido E a rosa despetalada O cravo ficou doente A rosa foi visitar O cravo teve um desmaio E a rosa foi se achorar O cravo brigou com a rosa O cravo brigou com a rosa Debaixo de uma sacada O cravo brigou com a rosa O cravo saiu ferido E a rosa despetalada O cravo ficou doente A rosa foi visitar O cravo teve um desmaio E a rosa pôs se achorar O cravo teve um desmaio E a rosa pôs se achorar O cravo teve um desmaio E a rosa pôs se achorar A canoa virou Não deixou de virar Foi por causa do pedrinho Que não soube remar A canoa virou Não deixou de virar Foi por causa do pedrinho Que não soube remar Ah, se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava o pedrinho Lá do fundo do mar Ah, se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava o pedrinho Lá do fundo do mar É o forró Mastroes com leite Segura a criançada Pra canoa não virar A canoa virou Não deixou de virar Foi por causa do pedrinho Que não soube remar A canoa virou Não deixou de virar Foi por causa do pedrinho Que não soube remar Ah, se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava o pedrinho Lá do fundo do mar Ah, se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava o pedrinho Lá do fundo do mar Ah, se eu fosse um peixinho Lá do fundo do mar Ah, se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava o pedrinho Lá do fundo do mar Ah, se eu fosse um peixinho Lá do fundo do mar Ah, se eu fosse um peixinho Lá do fundo do mar E soubesse nadar Eu tirava o pedrinho Lá do fundo do mar Ah, se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava o pedrinho Lá do fundo do mar Eita, criançada Vamos arrochando nesse shot A dois pra lá E dois pra cá Eu sou pobre, pobre, pobre De marré, marré, marré Eu sou pobre, pobre, pobre De marré Desse Eu sou rico, rico, rico De marré, marré, marré Eu sou rico, rico, rico De marré, desce Eu quero uma de vossas filhas De marré, marré, marré Eu quero uma de vossas filhas De marré, desce Escolhei a guia Eu quero a gata Maria de marré Eu quero a gata Maria de marré Eu quero a gata Maria de marré Desci Que ofício das a ela de marré Que ofício das a ela de marré, desci Do ofício de cantora de marré, marré, marré Do ofício de cantora de marré, desci Esse ofício já me agrada de marré, marré, marré Esse ofício já me agrada de marré, desci Do ofício de atriz, de marré, marré, marré Do ofício de atriz, de marré, desci É o forró, mastro escolente Eu sou pobre, pobre, pobre de marré, marré, marré Eu sou pobre, pobre, pobre de marré, desci Eu sou rico, rico, rico de marré, marré, marré Eu sou rico, rico, rico de marré, desci Eu sou pobre, pobre, pobre de marré, marré, marré Eu sou pobre, pobre, pobre de marré, desci Terezinha de Jesus Todos três chapéu na mão O primeiro foi seu pai O segundo o seu irmão O terceiro foi aquele Que a Tereza deu a mão O terceiro foi aquele Que a Tereza deu a mão É o porró, mastruz com leite Terezinha de Jesus De uma queda foi ao chão Acudiram três cavalheiros Todos três chapéu na mão O primeiro foi seu pai O segundo o seu irmão O terceiro foi aquele Que a Tereza deu a mão O terceiro foi aquele Que a Tereza deu a mão Que a Tereza deu a mão Nesta rua, nesta rua Tem um bosque Que se chama, que se chama Solidão Dentro dele, dentro dele Mora um anjo Que roubou, que roubou O meu coração Se eu roubei Se eu roubei Se eu roubei Teu coração É porque Tu roubaste O meu também Se eu roubei Se eu roubei Teu coração É porque É porque Te quero ver Se eu roubei Se eu roubei Meu coração É porque É porque Te quero ver É o forró Mostruz com leite Nesta rua, nesta rua Tem um bosque Tem um bosque Que se chama Que se chama Solidão Dentro dele, dentro dele Mora um anjo Que roubou, que roubou Meu coração Se eu roubei Se eu roubei Teu coração É porque Tu roubaste O meu também Se eu roubei Se eu roubei Teu coração É porque É porque Te quero ver Se eu roubei Se eu roubei Teu coração É porque É porque Te quero ver Se eu roubei Se eu roubo Se eu roube Carmeirinho Carmeirão, neirão, neirão Olhai pro céu, olhai pro chão, pro chão, pro chão Peço a Deus nosso Senhor, Senhor, Senhor Para nos abençoar Carmeirinho, carmeirão, neirão, neirão Olhai pro céu, olhai pro chão, pro chão, pro chão Peço a Deus nosso Senhor, Senhor, Senhor Para nos abençoar É o forró, mastruz com leite Carneirinho, carneirão, neirão, neirão Olhai pro céu, olhai pro chão, pro chão, pro chão Peço a Deus, nosso Senhor, Senhor, Senhor Para nos abençoar Carneirinho, carneirão, neirão, neirão Olhai pro céu, olhai pro chão, pro chão, pro chão Peço a Deus, nosso Senhor, Senhor, Senhor Para nos abençoar Carneirinho, carneirão, neirão, neirão Olhai pro céu, olhai pro chão, pro chão, pro chão Peço a Deus, nosso Senhor, Senhor, Senhor Para nos abençoar Carneirinho, carneirão, neirão, neirão Olhai pro céu, olhai pro chão, pro chão, pro chão Peço a Deus, nosso Senhor, Senhor, Senhor Para nos abençoar Que Deus abençoe a todas as crianças do Brasil Como pode um peixe vivo? Viver fora d'água fria Como pode um peixe vivo? Viver fora d'água fria Como poderei viver? Como poderei viver? Sem a tua, sem a tua, sem a tua Companhia Como poderei viver? Como poderei viver? Sem a tua, sem a tua Sem a tua companhia Sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia Como poderei viver? Como pode um peixe vivo? Viver fora d'água fria Como poderei viver? Como poderei viver? Sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia Sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia Sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia É um forró Mastruz com leite Como pode um peixe vivo? Como pode um peixe vivo? Viver fora d'água fria Como pode um peixe vivo? Viver fora d'água fria Como poderei viver? Sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia Sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia Música Pirulito que bate, bate, pirulito que já bateu Quem gosta de mim é ela e quem gosta dela sou eu Pirulito que bate, bate, pirulito que já bateu Quem gosta de mim é ela e quem gosta dela sou eu É o forró, mas cruz com leite! Música Pirulito que bate, bate, pirulito que já bateu Quem gosta de mim é ela e quem gosta dela sou eu Pirulito que bate, bate, pirulito que já bateu Quem gosta de mim é ela e quem gosta dela sou eu Pirulito que bate, bate, pirulito que já bateu Quem gosta de mim é ela e quem gosta dela sou eu Pirulito que bate, bate, pirulito que já bateu Quem gosta de mim é ela e quem gosta dela sou eu Pirulito que bate, bate, pirulito que já bateu Quem gosta de mim é ela e quem gosta dela sou eu Pirulito que bate, pirulito que bate, pirulito que já bateu Quem gosta de mim é ela e quem gosta dela sou eu Quem gosta de mim é ela e quem gosta dela sou eu Quem gosta de mim é ela E quem gosta dela sou eu Onde está a Margarida, olê, olê, olá Onde está a Margarida, olê, seus cavaleiros Ela está no seu castelo, olê, olê, olá Ela está no seu castelo, olê, seus cavaleiros Mas o muro é muito alto, olê, olê, olá Mas o muro é muito alto, olê, seus cavaleiros Vou tirando uma pedra, olê, olê, olá Vou tirando uma pedra, olê, seus cavaleiros Vou tirando duas pedras, olê, olê, olá Vou tirando duas pedras, olê, seus cavalheiros É o pó, pastruz com leite Onde está a margarida, olê, olê, olá Onde está a margarida, olê, seus cavalheiros Ela está no seu castelo, olê, olê, olá Ela está no seu castelo, olê, seus cavalheiros Mas o muro é muito alto, olê, olê, olá Mas o muro é muito alto, olê, seus cavalheiros Vou tirando uma pedra, olê, olê, olá Vou tirando duas pedras, olê, olê, seus cavalheiros Vou tirando duas pedras, olê, olê, olá Vou tirando duas pedras, olê, seus cavalheiros Onde está a Margarida? Olê, olê, olá Onde está a Margarida? Olê, seus cavalheiros Ela está no seu castelo Olê, olê, olá Ela está no seu castelo Olê, seus cavalheiros Mas o muro é muito alto Olê, olê, olá Mas o muro é muito alto Olê, seus cavalheiros Vou tirando uma pedra Olê, olê, olá Vou tirando uma pedra Olê, seus cavalheiros Vou tirando duas pedras Olê, olê, olá Vou tirando duas pedras Olê, seus cavalheiros Apareceu a Margarida Olê, olê, olá Apareceu a Margarida Olê, seus cabalheiros Apareceu a Margarida Olê, leu lá Apareceu a Margarida Olê, seus cabalheiros Apareceu a Margarida Olê, leu lá Capelinha de melão Capelinha de melão É de cravo, é de rosa, é de manjericão São João está dormindo, não acorda, não Acorda, 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 João Capelinha de melão É de São João É de cravo, é de rosa, é de manjericão São João está dormindo, não acorda, não Acorda, 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 João Capelinha de melão É de São João É de cravo, é de rosa, é de manjericão São João está dormindo, não acorda, não Acorda, 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 João Capelinha de melão É de São João É de cravo, é de rosa, é de manjericão São João está dormindo, não acorda, não Acorda, 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 João Capelinha de melão é de São João É de cravo, é de rosa, é de manjericão Capelinha de melão é de São João É de cravo, é de rosa, é de manjericão São João está dormindo, não acorda não Acordai, acordai, acordai João São João está dormindo, não acorda não Acordai, acordai, acordai João Capelinha de melão é de São João É de cravo, é de rosa, é de manjericão Capelinha de melão é de São João É de cravo, é de rosa, é de manjericão São João está dormindo, não acorda não Boi, boi, boi Boi da cara preta Pegue esse menino Que tem medo de careta Boi, boi, boi Boi da cara preta Pegue esse menino Que tem medo de careta É um forró mastroes com leite Boi, boi, boi Boi da cara preta Pegue esse menino Que tem medo de careta Boi, boi, boi Boi da cara preta Pegue esse menino Que tem medo de careta Boi, boi da cara preta